Sultana? Que bom que chegou. Eu já ia te chamar. O pintor Leo chegou. O sultão a aguarda. Deve ser para pintar o retrato? Hum. Eu vi da varanda. Ele chegou. Toma isso. E o que é? Eu quero dar isso de presente para o Leo. Ele arriscou a vida por todos nós. E acho que ele merece uma recompensa. Recompensa. Ah, é claro. É bom ajudar o infiel. Pode entregar isso para ele? Enquanto me arrumo. Não vou demorar e já desço. E ele será privado da grande glória de receber a recompensa das mãos da Sultana? Vai fazer o que eu mandei agora mesmo. Como a senhora quiser, Sultana. E vai fazer o que eu vou fazer. O que é isso? Esqueça o nosso antigo romance, meu querido Léo. Precisa ir embora logo daqui. Pegue logo o ouro e comece uma vida nova. Você entregou o ouro pra ele? Eu entreguei sim. Mas foi estranho. Em vez de se alegrar, ele ficou triste. Isso foi impressão sua. Sultana, a situação do Léo é complicada. O que quer dizer? É que o arém todo está de olho nele. Mas ele só tem olhos pra senhora. O quê? De onde você tirou isso? Ele falou alguma coisa? Não, não falou nada. Mas ele guarda um desenho seu que fez com ele? Claro que ele fez. É o trabalho dele. Um bom desenho ganha um bom dinheiro do sultão. Por que ficou tão irritada assim? Não pode me falar coisas assim. Eu sou a sultana do sultão Suleiman. Quem iria se atrever a olhar pra mim? Ah, é? Quem se atreveria? Que Allah livre disso. Não é mesmo, sultana? Sim. O rei, está tudo pronto. Obrigada, Nurã. Fique com as crianças agora. Daqui a pouco o sultão vai chegar. Senhora, eu dei... Ah! Ah! Quem você pensa que é pra armar pra cima de mim, hein? Achou que eu fosse esquecer? Eu vou te matar. E te esmagar como um verme. Ah! 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 Eu não fiz nada de errado. Ah! 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 Foi a Marie-Devran que armou tudo. Ah! A partir de agora, é bom você começar a rezar por onde você passar. É bom você ter medo de cada corredor desse harém. Não ande sozinha. Entendeu? Ah! 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 Sultana. Que bom que eu te encontrei. Vou tomar banho. Você já deu o anel? Sim, eu entreguei como a senhora ordenou. Ótimo. Então me conte. Contar o quê? Vi quando entregou um saquinho cheio de ouro ao Sr. Leo. Ele também vai fazer o seu retrato? Está surpresa, não é? Aqui no palácio, eu tenho escravas mais fiéis do que você, Nigar Kalfa. Fiquei sabendo do seu problema com o anel. Eu sei que nesse palácio não há segredos. É verdade. Se não for assim, as coisas não funcionam. Enfim. Eu fico feliz que tudo tenha se resolvido sem gritos e também sem nenhuma briga. Como mãe de dois príncipes de um sultão, são coisas que você precisa aprender. Obrigada, Sultana Mãe. Agradeço por tudo que a senhora faz por mim. Agora eu penso bem e vejo quanta besteira já fiz. Isso mesmo. E faz muito bem. Eu ficaria honrada se a senhora ficasse para comer. Em outro momento, Ren. Está tarde. Eu preciso ir. E aí Ficou surpresa. Eu tenho outras escravas mais fiéis que você neste palácio. Toma cuidado. Sultana, o rei me pediu para entregar. Por quê? Como ele trabalhou bem e, durante a tragédia, protegiu os príncipes, o rei quis dar uma recompensa para ele. Só isso? Sim. O que mais podia ser? Certo. Então fica de olho. Espero novidades. Mamãe, vamos no jardim? Depois nós vamos, filho. Agora tenho uma tarefa. Norã. Toma. Vem aqui, minha filha. Fala com a Nigar Kalfa e pede para prepararem a carruagem. Mas por quê? Eu vou até o palácio da Sultana Atice. Você foi chamada pelo sultão? Também quero ir. Eu quero ver minha tia. Eu também quero ir. Eu já disse que não. Depois eu levo vocês. Anda, Norã. Falou com o Mustafa? Ele disse que quer ver o Mehmet. E falei que a gente ia depois da aula. Vem, me ajuda aqui. Gossá, por que está com essa cara? Ontem também estava assim. Tem algum problema? Eu estou cansada da Nigar Kalfa. O que ela fez? Nada. Mas… Não confie nela, Sultana. É claro que não confio nela. Como todos, ela só pensa em si mesma. Enfim, aquele homem, o tal pintor, eu perguntei sobre ele e ela não gostou. Isso me deixou desconfiada. Precisa ficar atenta. Nigar Kalfa! Está querendo arrumar encrenca? Fique calma. A minha Sultana quer te ver. Eu só vim te avisar. Por acaso você contou daquele dia? Eu vou arrancar sua cabeça. Eu juro que não falei nada. Eu acho bom mesmo. Se não, eu vou contar para o Pachá Ibrahim tudo aquilo que você fez. Anda, vamos lá. Sultana. Sumbu H. Diga, minha Sultana. O que você quer aqui? O Sultã mandou chamá-la. Sultana? Dá licença agora. Eu vou me arrumar. Por que está aqui ainda? Está bem. Mandou-me chamá-la, Sultana? Senta aqui. Obedece. Eu vou te dar esse presente agora. Você vai falar o que sei. Você sabe. Se me contar, eu vou te dar mais. Além disso, é bom guardar segredo. Não é mesmo? Sultana, eu... Toma. Pode pegar também. Eu desconfio de uma coisa. Mas preciso ter certeza. Sem estar segura, eu prefiro não causar mal-estar para ninguém. Entendo. Mas vou esperar novidades. Se eu gostar do que me contar, você pode ser criada do Sultão. Criada do Sultão? O nosso Sultão está muito distante. A mente dele está voando para outros lugares. Eu espero que vocês nunca se separem. Sultão? Sultão? Negar. Vem aqui. O Sr. Léo me pediu para agradecer. Ele também me deu isso? Ele não quis aceitar. Disse que não a ajudou por interesse. Onde ele estava? Lá no jardim principal. Mas agora ele trabalha aqui na oficina do palácio? Hum. Então começou a trabalhar. Tudo bem. Pode ir. Me deixa sozinha. O Sr. Léo. O Sr. Léo. Alexandre, eu já tentei de tudo. Mas esquecer o seu rosto é impossível. Não tenha medo. Não irei te comprometer. Eu juro pela minha vida. Não se preocupe. Acharei um jeito de ir embora. Então o ouro não é necessário. Pra mim, é suficiente saber que está feliz. Por que estão vendo essas meninas? Quem são elas? O Sr. Kima mandou especialmente para o palácio todas essas escravas russas. Essa aqui então vai servir a mãe do sultão. Sultana? Essas duas vieram para servir a mãe do sultão? Só a mais baixa vai servir a mãe do sultão. E a alta? Por alá todo poderoso! Ela veio servir o nosso senhor, Sultana. Ela é muito bonita, não acha? Com licença, Sultana. Vamos ver. Como pode me esconder essa informação e ainda me olha com essa cara de sonsa? Ai, alá! Elas acabaram de chegar e não escondi nada. Essa mulher não vai ver o sultão. Entendeu bem? Sultana Honrin está me machucando. Isso vai me matar. Se ficarem juntos e eu não souber, vou derrubar esse palácio com a sua cabeça. Nicar Kalfa. Fique com as meninas agora. Eu vou informar o Pachá Ibrahim. Espera. Não se incomode. Eu vou avisá-lo. Então corra. Antes que ele vá embora. Vai logo. Nicar Kalfa. Está fugindo de mim? Sultana, desculpe, mas eu preciso falar com o Pachá Ibrahim. Por quê? O que aconteceu? Eu vou avisar que as escravas novas chegaram. As escravas que chegaram hoje? O que aconteceu com o que investigar pra mim? Vou saber logo, Sultana. Se estiver me enganando, eu vou te queimar viva, entendeu? Vai arder no fogo. Agora saia daqui. Não vai aí, o que tem? E aí